Voltamos com o Vale Urgente, eu quero falar, aproveitar e tirar esse ponto aqui que chia pra caramba, pra falar da Panther, gente. Olha, a Panther é uma empresa muito séria e tem há mais de 17 anos levando segurança pra sua família. Eu tenho orgulho de falar da Panther, aliás, eu fui conhecer as instalações da Panther e lá eu conversei com o proprietário, as pessoas que monitoram as empresas, que monitoram as casas e a Panther é realmente uma empresa muito séria, olha, 24 horas a sua casa sendo monitorada. Então se você quer ter uma segurança de verdade, eu garanto, nesta eu confio. Telefone 3951-8505, não iria de forma nenhuma indicar uma empresa que depois você ia ter problema. Então pode investir o seu dinheiro na Panther, ligue agora mesmo que você vai ter uma segurança de verdade. Bom, ao vivo o Paradis Anini pra trazer mais informações pra gente. Paradis Anini, a cidade de Lorena, no bairro Novo Horizonte, vale histórico, né? Está sofrendo com uma manifestação de ratos, a proliferação de ratos e os roedores vivem entre as crianças. Preste bem atenção nisso. Paradis Anini, tá na linha aí? Boa tarde, Tony. Boa tarde, explica pra gente aí, Paradis. Então, Tony, os moradores lá do Jardim Novo Horizonte, lá muitos ouvintes aí do, aliás, do Vale Urgente, então, Tony, eles estão preocupados com o número de ratos, mas eu conversei lá com os moradores, com a Rita Batista do Santos, Elisângela, Priscila, Vitor, eles têm detalhes em relação do que está acontecendo, Tony. Vamos ouvir. Rato que dá até medo, enorme os ratos daqui, enorme. Eles comem até fio de tanquinho, comem tapete, comem tudo. E meus filhos pequenos estão correndo risco de vida aqui com esses ratos no meu quintal. De onde aparecem os ratos? Do lixão que a prefeitura abriu lá em cima, lá. Tem um lá em cima e um aqui, próximo à minha casa. Todo mundo vem e joga lixo aqui. Tá um horror isso aqui. Tá uma situação, ai, lamentável no Ovo Horizonte. Foi quatro ratos hoje que foram mortos aqui. Com estilingue. Veneno não adianta pôr mais, não. E essa doença que o rato transmite mata a criança, mata qualquer um de nós. Só que aqui o Novo Horizonte tá jogado, ninguém toma atitude. Situação difícil do rato no meio das crianças. Verdade. Quinta-feira, meu marido matou oito ratos. Uma ratoeira. Coisa de 15 minutos dava tempo dele pegar uma atrás da outra. E pra você ver, eu tenho sete crianças. Não só a prefeitura, como pessoas que vêm lá do centro da cidade jogar lixo. Às vezes, a gente tá passando na rua, você tomba com o rato. Daqui uns 15 minutos, sai na rua pra você ver. É briga de rato. Eu peço pra que a turma venha dar um jeito de limpar isso aqui, porque eu tenho medo. Esse dia meu menino parou no hospital, que tava com infecção no sangue. A gente cuida. Mas é a rua. E eu fico indignada com isso. Se eles não tomarem atitude, daqui uns dias o rato vai tá carregando a gente. Bairro Novo Horizonte. São dois prefeitos. Agora parece que só tem um, né? E aí eu quero dizer pra vocês o seguinte. Quantos anos vocês sofreram aí na cidade de Lorena? Olha só a parte periférica, a periferia da cidade de Lorena. Eu gosto tanto dessa cidade, gente. Quando eu falo aqui, eu falo de coração. A minha audiência é muito grande na cidade de Lorena. Eu vejo uma situação dessa, dá vontade de moer vocês no cacete sem piedade. Eu ainda tô segurando aqui, porque nós estamos num período horroroso. Que é um período de eleição. Que a gente é, sabe, é preso aqui. Eu não posso abrir a minha boca. Deixa acabar esse período de eleição. Eu tenho certeza que essas coisas vão mudar. E eu vou moer no cacete o cara que não cumpriu o que ele está prometendo hoje pra vocês. Me aguarde. Guaratinguetá. Pare de Zanini. Um homem de 28 anos foi morto. Como que foi esse caso? Além disso, o outro foi uma tentativa. Olha, vários crimes durante o final de semana. Pare de Zanini, traz essa informação pra gente aí. Então, Tô, em Guaratinguetá, um adolescente de 17 anos, ele caminhava pelo bairro da Pedreira quando foi abordada por um homem armado e revólver e criatou vários disparos, seis tiros. A vítima foi alvejada no peito, na cabeça, mas foi morto a caminho, aliás, morreu a caminho do pronto-socorro da Santa Casa de Guaratinguetá. Ainda em Guaratinguetá, Tô, a polícia fazia patrulhamento pelo bairro do Campo do Galvão, e parou com três homens em atitude suspeita, abordados sendo dois gêmeos. Eles estavam com 100 gramas de maconha e um adolescente de 15 anos com 20 pedras de craque, levado para a delegacia, autuados em Fragante. Os gêmeos para a cadeia de Guaratinguetá, o adolescente para a Fundação Casa de Lorena. Ainda em Guaratinguetá, no bairro Vila Brasil, após uma briga entre dois homens, um apoderou de uma garrafa quebrada, decidiu vários cortes na cabeça e no pescoço da vítima que ficou caída ao solo, foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Guará, continua internado e ninguém foi preso. Em Lavrinhas, a vítima, um homem de 29 anos, caminhava pela rua Rodrigues Lousada, no bairro de Jardim Mavizão, quando foi abordado por um homem em uma moto que sacou de um revólver e efetuou dois disparos, Tony. Um dos tiros pegou na orelha e chegou a arrancar a orelha da vítima. O outro pegou nas costas e está internado na Santa Casa da cidade de Cruzeiro, Tony. Rapidamente, em Canas, o que que teve? Em Canas, a vítima, um homem de 24 anos, ele voltava de uma pescaria pela estrada municipal do Vassoral, bairro Cantagalo. Ele deparou com uma moto caída no meio da estrada. Ele foi fazer uma averiguação. Quando saiu um homem do mato, armado com a espingarda, disseriu um tiro no rosto da vítima. Foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Lourenço, nós continuamos internados. E ninguém foi preso. Padre, muito obrigado pelas suas informações. Eu não tenho mais tempo aqui, né? Mas eu quero dizer o seguinte. Enquanto existir esse programa, enquanto eu estiver aqui à frente desse programa, eu não vou deixar de defender a população da cidade de Lourenço. E vou cobrar aqui. Comandantes da Polícia Militar da região. Coronel Leônidas, olha só. Quantos crimes aconteceram? Eu sei. Precisa aumentar o patrulhamento. A polícia civil precisa ajudar. Alguma coisa precisa ser feita para resolver esse problema. Não pode deixar de forma nenhuma os moradores, a população da cidade de Lourenço, sofrer dessa forma. Bom, amanhã, o Vale Urgente tem mais uma sabatina. E com os candidatos, né? A prefeitura da cidade de Itaubaté. E amanhã, é o candidato do PV, Padre Afonso Lobato. Estará aqui e nós vamos sabatiná-lo. Vamos perguntar e ele fique bem à vontade para responder. Está na hora da gente ir embora. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu volto amanhã, se Deus quiser. E amanhã, se você não quer virar notícia. 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 Obrigado.